Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Dudes or Not. Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vamos estar aqui fazendo juntos um novo evento barra quest que chama-se Guerreiros do Labirinto. Então, se você quer acompanhar, continua aqui assistindo. Bom, gente, vamos fazer então essa quest, esse novo evento aí. Muita gente tá falando bem, muita gente tá gostando e eu não fiz absolutamente nada, nada ainda. Então, vamos ver o que que é isso, quero saber o que é, tô curiosa. Ah, eu não fiz as minhas quests, depois faço as quests do dia. Vamos pra principal aqui. Ah, a Xanin já apareceu assim de cara. Eu sei qual é a história, o birrui não consertou seu escudo até hoje, não é vida? Lá vai. Ah! A Parma é uma bela, tipo uma fofoqueira, isso sim, ela quer só saber das tretas. Parece um bom plano? Isso não é um plano, isso é só vamos papurrar. A Parma é uma bela, engraçada. E ainda tem vida com essa cara de... de santinha. Você é uma fofoqueira. Pessoal ganha um dinheiro assim? Me faz um pix. Segue o pix. Coitada da Xanin. Ganhou o maior shade do Toma. O Toma ficou com o escudo que funciona e ela, tipo... Ninguém vai arrumar. Os caras tão deitando com a mãozinha na barriga, oh meu Deus, tão gravemente ferido. Parece que tá com dor de barriga, isso sim. O papel tá tímido? Parece que tem duas bolinhas aqui no rosto, assim. Au! Cai não o microfone. Só que eu fui falar mal do papel. Ai, vamos logo! Vai logo! Ai, vamos ver. Durante o jogamento, será possível utilizar o amuleto mágico de Shikitaishu para lançar o Shikifuda escolhido. Ah, então eu vou acionar os bagulhinhos. Durante o jogamento, será possível utilizar o amuleto mágico de Shikitaishu para lançar o Shikifuda... Ah, é a mesma coisa escrita. Tá, tem uns bagulhinhos aqui com formatos diferentes. Cada sala tem seu próprio mecanismo. Ativação do mecanismo de formação de mecanismo mágico e iniciar uma batalha com a qual você deve dorritar seus oponentes. Complete esses desafios para escolher um amuleto. Quando você tiver ativado um mecanismo, o poderoso chefe inimigo aparecerá. Completar esse desafio no primeiro nível de cada julgamento permitirá que você escolha um amuleto. Ah, eles misturaram umas mecânicas que tinham em um outro evento também. Eu não lembro qual que era o nome, mas... Tinha até uns personagens testes que eles tinham colocado no meio outra vez. Cada sala de julgamento traz o próprio mecanismo. Ativar o mecanismo. Curador, que você cura os membros. Tá. E esse? 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 Tá, esse aqui é o mapa mais simples Tá Só não gosto quando tem tempo Tá, esse aqui é o mapa Hum, vamos começar Ah, mas assim Ué, tô do lado errado? E desperdicei o meu bagulho E é Tito? Que pena Ah, é o mapa, tô perdido no mapa Onmyodo can expel evil and repel monsters When used wisely, it can be a great help to martial artists The secrets therein are all hidden within these Shigifuda Ah, eu posso trocar se eu quiser Tá, isso é legal Ai meu Deus Ixi Shhh Usei minha cartinha nenhuma vez, é isso mesmo? Ah, eu posso trocar se eu quiser Não posso ir ainda? Ai E aí Tchau, tchau. Ah, é isso que eu não tô fazendo. Eu não tô destruindo. Olha que maldição. Ah, atendi. E eu vou ter que botar tudo aqui pra pegar um baú. Ah, Mari Gomes. Lascou. Cadê o bichão? Ah, já é o chefão. Vamos lá. Tchau, tchau. Shhh Morre Morre I rate them Ah, quase morreu. Alright. Terminei um, é isso? Gemas! Assim, eu achei que parece divertido, depois você pega o jeito, assim, dá pra entender o que que é. Pelo isso tem bastante fase, bastante coisa pra fazer, o que é legal. É, dá pra entender, porque tem bastante gente que tá empolgada com isso e... Teve gente até falando assim, que queria conseguir que isso fosse tipo um endgame do jogo, de tanto que essas pessoas gostaram. Eu gostei, mas assim, não joguei muito ainda, eu preciso jogar um pouco mais pra... Pegar a ideia melhor, assim, digamos assim, do evento. Mas, parece que tá bem interessante mesmo. Bom, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter me acompanhado. Dá um joinha se você gostou, se inscreve no canal aqui pra dar o suporte pra mim. E até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!